o salve rapaziada bom dia é quase cinco da manhã vou encontrar rapaziada de outra cidade vou fazer um rolêzinho no lago aí e infelizmente hoje não tá só para ver o monte foi vai ser só o rolêzinho top partiu o rolê então rapaziada já curte o vídeo deixa o likezão aí tamo junto é nóis até daqui a pouco o o o o o o o Fala, rapaziada aí, reunido Miseráveis, partiu o rolezinho 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 Miseráveis, partiu o rolezinho